Oi pessoal, estou tendo um vídeo com um amigo chamado Gabriel, vamos fazer um vídeo que é andar bicicleta BMX e MD, que não sei a marca, vamos andar bicicleta, vamos fazer montanha, a bicicleta dele é montanha, vamos dar uma voltinha, vocês viram como é de exercício, bora, vem já, vou ver um carro, fogo, vai, olha ali, camelo, Zem, chega lá, o que é que está vindo a conversa no centro para a cortarem? Olha pessoal, a minha BMX, vou dar uma voltinha, sozinha, como é que estou aqui, olha, 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 está em mãos. O próximo vídeo vai sair daqui a, como é que se diz, agora não sei dizer o nome, vai sair mais daqui a uma semana, olha meu puto vem ali, como é que é, nós já chegamos ao sitio, quer chegar aqui, que este puto, nós viemos para aqui, viemos para aqui fazer o que, um vídeo, porquê, que a gente, estamos a especturar, o que é que a gente acha, que está ali, que a gente não sabe, pode estar ali alguma coisa, como uma vez, puxaram ali fogo com lixo, não é verdade puto, é verdade puto, espera aí que eu vou só mijar, eu não espetei o dedo não, olha ali, é ali a ponta, eu vou já para lá puto, depois vai lá ter, Espera aí, não, não, o puto está mijando, caralho, olha ali, olha ali, o meu avô é que me tem isto aqui, é sempre, tiver falta de me levar, eu quando as rodas dele arrebentarem, ele vai ver. Já foi uma vez a minha bike que tem andado a caminho de um ser, mas um dia, se vocês quiserem, metam nos comentários, nos comentários, qual é o vídeo que vocês querem que eu faça. E quero 5 gostos. 5 ou mais. 5, se vocês me tirem 5 gostos, Eu vou tomar 5, eu vou tentar. Não, deixa o jeito aqui, Isto é muito bonito. Botêêêêêêêc. Puto. Isto é coisas de um café Oi Isto é coisas de vinho de barba Olha um cartão de petróleo Olha Isto é petróleo Isto é coisas de um café Foda-se Isto é o que? Caralho Caralho sim Estou no meu canal Caralho Nosso canal Caralho que uma foda Agora vai ser o nosso canal E guita-te Se tivesse gasta agora é guita Caralho Era minha Era tua pênis Minha e tua E quem quiser pode mandar dinheiro Por vocês que a gente são os pobres Pobres não somos Nasces mentirosos Isso ouvi Eu sou pobre Estão cheios Estão cheios de dinheiro Mentirosos do caralho Vai Vão embora É a minha Bora Bora Caralho Uma carrinha branca Puto Anda para frente Não estou fazendo uma carrinha Branca ali à punta Uma carrinha branca Dá gol mano Bota gol Foge 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 Caralho Vai para o café caralho Bora Olha 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 lá Bora Puto Vocês virão Onde é puto Bora 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 Caralho Voltas Bora A carrinha branca Caralho Tens que ir para o café Antes que a carrinha branca nos apanhe Não temos ido para o sitio Donde nós abalamos Bora mano Bora 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 Mano Bora Não viste a carrinha branca Não Mano Para aqui Mano Para Mano Bora Bora Mano Para Deus anda nos apanha Caralho Bora Mano Bora Olha galera Nós estamos a chegar Desculpa Vou terminar o vídeo Tchau Fui Caralho Fui